Quer saber o que vai acontecer esta semana no podcast Bicubilal? Quer saber mesmo? Certeza? Então venha daí comigo e entre no maravilhoso mundo da loucura e do surrealismo deste amado podcast. Senhoras e senhores de rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos como sempre para dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição que vos ajudará a fechar mais este ciclo com chave de ouro. Bicubilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curtozinho do nosso querido Bilal. Isto é o programa número 162. Espero que vocês estejam bem, estejam todos fixos, estejam todos perreirados. Espero que tenham-se divertido imenso com o podcast na última semana. Deu-me cá trabalho? Deu imenso. Mas nós aqui tentamos sempre melhorar a cada semana que passa. Se às vezes a gente não consegue melhorar, é porque não pode mais. É verdade. Mas isto aqui na Amadora Tentada se é um tempo muito esquisito, muito louco. Os passarinhos estão danados da vida porque o tempo está a mudar constantemente. Eles já não sabem se tem calor, se tem frio, se está a chuva. Só falta nevar, só falta trovejar, enfim. Mas não é nada que este mundo já que é habituados aqui nesta cidade porque eu desconfio que dentro desta sociedade há um tal para um outro universo. Mas enfim, não é para isso que nós estamos aqui, não senhor. Nós estamos aqui é para falar sim do nosso querido podcast Biclo Bilal. E vamos começar o quadro que começa a ser também clássico, intitulado Notícias Grotescas. E roda a vinheta aí, faz favor. A notícia grotesca desta semana diz assim. Idosa bate na porta de casa com o carro em baixo atrás. Sim, vocês ouviram bem. É curioso que desde que a Inglaterra saiu da União Europeia, desde o próximo dia 31 de janeiro deste tempo, tem tudo corrido mal a Inglaterra. Foi a semana passada, aquela do policia britânico ficou preso numa casa de banho. E agora é a idosa que bate na porta de casa com o carro em baixo atrás. Então, a notícia é curto, mas é cheiro. Diz assim. Uma cidadã inglesa bateu com o carro na porta da frente de uma casa, enquanto conduzia em baixo atrás, na cidade inglesa de Davises, no condado de Wilshire. Uma mulher idosa propulsou um momento insólito em Inglaterra. Depois de ter batido com o carro numa casa, a viatura ficou entalada na parte da frente que dava acesso à porta de entrada. Os bombeiros demoraram duas horas para retirar a mulher do veículo, tendo feito a resgate através da mala do carro. O desencarceamento foi uma tarefa difícil, descreveu um porta-voz dos bombeiros locais. A mulher foi depois assistida no local do acidente, por uma equipa médica encontrando-se estável. As autoridades foram chamadas ao local. Antes que não esqueça, o link para a notícia está aqui em baixo na descrição do vídeo, como é habitual neste podcast. Agora um pequeno comentário do Jorge. É assim. É como eu disse há bocado. Desde que eles saíram da União Europeia, corre-lhes tudo mal. Tudo mal. É verdade. Como é que ela... Eu estou a ver como é que foi. Ela estava... Estacionado. Ao invés de meter a primeira, deu a marcha atrás. Porque há carros em que a primeira e a marcha atrás enganam. Por exemplo, no BMW de Arda. Naqueles que eu pelo menos conheço, a marcha atrás, vocês encostam tudo ao vosso lado, tudo ao vosso esforço direito, e vai para a frente. A primeira é encosta ao joelho e vai para a frente. Só que não é tudo, tudo, tudo. É encosta lá para cima. E o carro, segundo diz-me nas imagens, é um Peugeot. Eu não sei como é que é na Peugeot, mas... trocar a marcha atrás. Aliás, trocar a primeira pela marcha atrás. Eu estou mesmo a ver. Tipo como aquelas avózinhas que a gente vê nos desenhos animados. Agora vamos embora, minutinho. Bora. Vamos embora. Não sei o quê. Mete a morança, o carro a ver-te ir para a frente, vai para trás. É tipo quase cartum. Mas é interessante. Agora, duas horas. Ah, e depois é assim. O carro ficou entalado na parte da frente. Porque há casas em Inglaterra que têm uma espécie de próprio eu. Próprio eu, é assim uma entradazinha. que protege a pessoa da chuva. Está para a gente puxar a borda da chuva e compor-se. A viatura deve ter ficado presa nesse sítio. E os bombeiros demoraram duas horas. Duas horas. A tirar a minha do... do veículo. Sendo que ter... o... o salvamento ter sido feito pela mala do veículo. Ou seja, tiveram que ir dar a volta à casa. Devem ter ter entrado pela cozinha, porque na fotografia não dá a ideia que seja um edifício. É uma vivenda mesmo. Tiveram que entrar pela porta da cozinha, atravessar a sala, atravessar tudo, abrir a porta de casa e aí sim tirar a mulherzinha. É assim, um bocado esquisito. É um bocado esquisito. E o desencarneçamento foi uma tarefa difícil para hospedar o filho. Entre abrir a porta, tirar a mulher, conseguir tirá-la dentro do carro, e o carro encafoado na entrada de uma casa é assim, um bocado esquisito. E pelos vistos ficou que duas horas não tem bem. O desencarneçamento demorou duas horas. e os bombeiros. Veja lá que tal foi a macacada que a mulher fez. Os bombeiros. Será que aquilo foi muito difícil? O que puder. Vocês estão a ver a largura da traseira de um Peugeot e a largura de uma entrada é claro, aquilo lá e qualquer coisa ficou esquisito. Então foi a traseira do carro que ficou muito esquisito. Agora, ela depois foi assistida e está a estar. As autoridades foram chamadas ao local. Pois, puder a fim. Pudera com um carro à entrada da casa mas literalmente na entrada da casa. É um horror. É, é um horror. Mas podia ser pior. Mas podia. Mas podia ser pior. E por causa desta notícia grotesca e que não se esqueçam que o link para a notícia está aqui embaixo na descrição do vídeo eu quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas por favor. E agora vamos chegar com o quadro Momento Sano. Momento Sano é aquele quadro de frases motivacionais de frases que vocês ouvem peraí. Frases que vocês ouvem semanalmente e que gostam de ouvir porque vos inspira porque vos ajuda nesta vida assim meio esquisita meio louca mas está bem. Então Momento Sano desta semana diz assim Inspiração é coisa que não tem local onde procurar e só aparece se você se esforçar perdoa esqueça enxerga no mal boas lições e oportunidades para evoluir. Erga a cabeça continue tenha fé se aconteceu foi para você aprender alguma coisa se não aconteceu foi algum livramento para você. Interessante Três frases muito interessantes Inspiração é coisa que não tem local de procurar é verdade Ah eu gosto muito de inspirar ali quando vou à praia Aham tá tá e aquela inspiração Ah eu não sei não filha tu não conseguiste encontrar inspiração na praia porque não é local tu tens a te esforçar para ter inspiração às vezes às vezes não a maior parte das vezes todos aqueles homens mulheres e mulheres no passado eles não procuravam inspiração esforçavam-se para ter inspiração Ah mas ele não estou não 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 ele quis sentir-se inspirado e conseguiu sentir-se inspirado e não precisou andar à procura o que precisou sim foi de esforçar-se para ter inspiração e é isso que vocês devem também fazer quando vocês estão a como é que eu quero dizer a pensar e agora como é que eu vou fazer este trabalho para a escola ou este trabalho na empresa ou este trabalho assim este trabalho santo tem calma respira fundo refeça os olhos expira faz tantas vezes quantas forem necessárias porque se vocês se esforçarem muito conseguem obter inspiração para alguma coisa agora não se podem forçar muito isso é outra coisa isso aí já é outra coisa produz que isso enxerga o mal para as lições e as oportunidades que nós vivemos é às vezes nós esquecemos um pequeno detalhe nos maus acontecimentos da nossa vida nas coisas mares que nos acontecem podemos ver podemos ver como eu estava a dizer oportunidades para nós evoluirmos edições por exemplo nunca mais fazer tal coisa nunca mais fazer isto ou aquilo e não precipitar-se em certas situações ou coisa que valha porquê? porque vocês ao perdoar ao esquecerem o que aconteceu esqueçam é o ato que aconteceu mas peguem no ato e vejam quais as boas soluções que vocês podem ter o que podem aprender nessa lição e quais são as oportunidades que vocês podem para evoluir tanto profissão profissionalmente até fico agar tanto profissionalmente como pessoalmente como amorosamente se vocês fizerem isso vocês serão masters serão top mesmo e isso nem é vestida porque porque vocês sabem que às vezes no meio dos erros pode estar a chave do nosso sucesso ah Jorge mas como é assim como é assim é simples às vezes no meio dos erros que nós fazemos pode estar lá a chave para o nosso sucesso no meio daquele mal todo daquela coisa horrorosa podemos pegar em em várias dessas oportunidades que nos deparamos e usá-las para a gente crescer não parece assim muito lógico mas se vocês pararem para pensar um bocadinho vocês vão ver como é que é no caso de vocês trabalharem por exemplo numa gráfica numa no escritório ou numa escola não esta hoje ocorreu mal fiz mal isto e aquilo os alugos não se interessaram então pegas nisso e transformas não eu passo eu não posso mal vou fazer exatamente isto 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 e aí é capaz de dar resultado e resulta a cabeça continua tenha fé se aconteceu foi para você aprender alguma coisa se não aconteceu foi para o livramento de você é porque é assim como é que eu vou dizer isto se alguma coisa aconteceu vocês ok é bom para tu aprenderes alguma coisa se tu tiveste algum sucesso relativamente a alguma coisa em específico cá é boa sim senhor aconteceu tinha acontecido para tu aprenderes alguma coisa se não aconteceu é porque era um grande perigo para ti às vezes no islam há muita gente ah sei que eu fui eu pedi a Deus não sei o que e nunca mais tenho e normalmente é assim ora isto é se Deus não te deu é porque não estava destinado a ti ponto número ponto número dois se não estava destinado a ti é porque Deus achou que era má ideia dar-te isso e está a pensar numa coisa melhor para ti e às vezes é verdade às vezes é verdade aquilo que nós queríamos tanto e então mas e depois ainda acontece o melhor ah então mas porque o outro fulano o voo não sei o que e eu não levo está mas olha como é que ele ficou querias ter a segunda mulher olha como é que ele está está onde terás quando ele só tem uma mas está lá com o pico elevado bem alimentado bem humorado ora com a segunda mulher terceira mulher quinta mulher quinta mulher mesmo não dá só dá até 4 só é prometido um joão de 4 milhas não sei se vocês sabem não sabem fica já a saber agora ah mas eu queria ter como é que ele está bem mas queres ter ele tem aquilo mas queres ter a responsabilidade dele estão a perceber às vezes aquilo que vocês dizem que querem ter como o outro esqueces um pequeno detalhe o que o outro tem pode ser uma tarefa ou uma missão ou algo que essa pessoa é capaz de ter mas vocês não vocês não são capazes de a cumprir então para isso para vocês é um livramento compreendem às vezes isso para vocês é um livramento estão entendidos bom e por causa do quadro frase do dia eu quero pedir a toda a gente uma enorme salva-te palmas por favor e agora vamos chegar com o quadro pergunta que eu respondo pergunta que eu respondo é aquele quadro de perguntas e respostas agora é que este resolve eu andar é o quadro de perguntas e respostas que vocês aprendem alguma coisinha mesmo mesmo que não saiam na escola mas não estamos aqui para competir com os professores para ensinar mas estamos aqui sim a ajudar os professores a ensinar e então a pergunta que eu respondo desta semana diz assim quem inventou o astrolábio o astrolábio é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte convenciona-se dizer que o surgimento do astrolábio é o resultado prático de várias teorias matemáticas desenvolvidas por célebres estudiosos antigos euclides ptolomeu e parco de ensaio e epáthia de alexandria literalmente quem criou o astrolábio foram os gregos antigos ponto final quando nasceu a Apple a Apple foi fundada a 1 de abril de 1976 em Cupertino California incorporada 3 de janeiro de 1977 a empresa foi anteriormente denominada Apple Computer Inc nos seus primeiros 30 anos mas reteu a palavra computer em 9 de janeiro de 2007 a refletir a contínua expansão da empresa no mercado de eletrónicos de consumo além do seu foco tradicional e computadores pessoais em setembro de 2010 a Apple tinha 46,6 mil empregados em tempo integral e 2.800 temporários empregados em tempo integral em todo o mundo e tinha vendas anuais mundiais de 65,23 bilhões de dólares quer dizer a empresa nasceu no de abril de 1986 interessante o CEO de Jóvis Pouca quem era Seneca? Lúcio Arneu Seneca nasceu em Córdoba em 4 anos de Cristo e morreu em Roma em 65 anos de Cristo foi um dos mais célebres advogados escritores e intelectuais do Império Romano conhecido também como Seneca o moço Seneca o filósofo ou ainda Seneca o jovem sua obra literária e filosófica tida como modelo do pensador estoico durante o Renascimento inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramatologia europeia renascentista Seneca Seneca foi simultaneamente cátedra de uma universidade ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas e enfrentar o desastre o exílio a saúde frágil e a condenação à morte Seneca correu riscos e deu grandes feitos este vocês devem estar a ver já viram aí as imagens duas não já esta última aqui é o Seneca é para mim dos melhores escritores e intelectuais do imperio romano Seneca o top 3 dos escritores romanos temos Seneca o Seneca o Ovidio e como é que ele se chamava é assim era o Seneca era o Ovidio e era um terceiro que eu não me lembro agora o nome eu até gostava muito dele porque ele escreveu o equivalente da a versão romana da história mitológica e romana que se eu me lembrar eu vou-te pôr aqui nos comentários não se preocupe e então o 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 dava pano para mangas em roupa. Era daqueles tipos que, como é que eu ia dizer, era rico, mas se enfrentava os outros ricos. Era um tipo de graça, era um tipo interessante de conversar com ele. E temos uma coisa curiosa também, que é o seguinte, ele foi conselheiro do imperador Augusto. Ele foi conselheiro do primeiro imperador de Roma e depois morreu. Quer dizer, o tipo era gênio, era crack. Este foi o quadro pergunta que eu respondo e quero pedir a toda a gente uma grande salva de palmas, por favor. E agora vamos ficar com o quadro, o que é fixe, o que é chips. O que é fixe, o que é chips esta semana? Diz assim, fixe é amar chips, é ser traído. Fixe é ter namorada, chips é estado e errei. Fixe é gostado da minha namorada, chips é para ser o eixo dela. Fixe é gostado da minha namorada, chips é para ser o eixo dela. Mentira. Agora, se traído, não é nada fixe, é muito chips até. A gente gosta... Como é que é a ideia de dizer? É um horror. A gente ama. Gosta da pessoa e... Depois dá barraca. Dá barraca porque... Dá barraca porque... Porque nós sentimos ultrajados, digamos assim, até os passadeirinhos ficam passados nos carretos. Porque, como é que eu ia de vos dizer, dá barraca? Dá, dá muita barraca. Até que, aliás, até que, aliás, fichem amar os tipos a se atrair. É, porque traição não é escolha, não é erro. Traição é escolha, não. Traição é escolha. Escolherem de trair e não trair. Quem está a trair, escolhe. Ok? Quem está a trair, escolhe. Ficha ter namorado a chipsa está a diarreia, pois é. E então, quando começa a dar diarreia e está ao pé do namorado. Ai, meu Deus. Um horror. É um horror. Nunca passei por isso, mas... Deve ser... Deve ser terrível. Deixem aqui abaixo, nos comentários, o que é que vocês acham. Ficha a gostar da minha namorada, se quiser aparecer o resto dela. Ah! Eis de namorada e como... Como dor de cabeça. Quando aparece, é sempre para... Dar cabo do nosso suízo. Quando aparece, é sempre para dar cabo do nosso suízo. E... E dá sempre o quê? Barraca. Dá sempre muita, muita barraca. Porque o ex pode querer tentar reatar com ela. Porque... Como é que é que eu ia dizer? Ele começou-se a produzir melhor. Na aparência. E o ex começou a ficar assim. E pá, olha o que é que eu perdi. Pois, se tu perdeste. Não achaste nada de especial, não. Compreens? Agora, temos que concordar com uma coisa. Parece aquela história do Ficha e a Marge precisa ser traído. Porque se tu a traíste com outra, ou tu a traíste com outra... Agora, se tu a traíste com outra, é assim. Não é? Traição não é... Como é que é? Se a pessoa trai... É porque tem consciência do que fez. Não é o que vai constar... Ah, mas não é assim. É assim, deixa de tretas. Deixa de tretas. É assim. Como eu estou a dizer. Ponto final para aí. Agora, vocês têm de ter atenção numa coisa. Ponto número 1. Tenho namorado, tenho mulher... Cuidamento dela. Nunca traio. É mal. Está bem? Este foi o quadro O que é FIXE? O que é Chips desta semana? Quero pedir para a gente uma enorme salva de palmas. Por favor... E agora, vamos ficar com o quadro Piadas Tonadas. Aquele quadro de piadas tão secas, tão secas, vocês riem-se mesmo assim. E piadas tonadas, eles me mandam dizer o seguinte. O que é que encontraram debaixo de um tapete do hospício? Um doido varrido. O gueto encha de tinta vermelha e azul. Tinta azul. Qual é o título de uma notícia em que uma baleia mata outra a ter? Baleia, baleia, baleia. Não percebeu? Baleia, baleou, outra baleia. E então fica baleia, baleia, baleia. Vocês estão muito estranhos nas piadas, não estão? Não, vocês não estão assim lá muito ortodoxes nas piadas, para não? Vocês já viram? Vocês estão assim meio esquisitoides. O que é que se passa com vocês? Estão com o outro que andam à procura de inspiração, hein? Não iam que andam à procura de inspiração. Ai, vocês. Vocês andam a brincar da tropa. Ai, andam, andam. Quer dizer, o que encontraram debaixo de um tapete do hospício? Um doido varrido. O que tens a tinta vermelha e a azul é a tinta azul. E qual é o título de onde dizem que uma baleia mata outra a ter? Baleia, baleia, baleia. Está bem? Está certo? Está? E como eu digo, vocês escrevem e eu apenas leio. Se vocês querem ver e ouvir mais piadas assim, fuleiras, deixem o link aqui em baixo. Inscrevam-se no canal. Ativem o sininho para receber novidades cada vez que saírem. Já está na hora. É verdade. Já está na hora da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille. Está sim, senhor. Esta novela está louca. Está completamente chanfrada. Já ninguém percebe o que é que é isto. Nem o que é que deixa de ser. Mas que esta novela está muito louca, está. Isso é garantido. E é verdade. Nós já estamos aqui com o quadro Ratatouille. A novela do nosso querido amado podcast Bicu Milale. Está a ver? É curto hoje. Está bem. A novela é curto hoje. Está bem. Não há problema. A, B. Muito bem. Sim, senhor. Operacional. Tudo fixe. Tudo muito fixe. Ok. Oh, mestre. Eu tenho a música para a página do livro. Obrigado. Centésimo, sexto e segésimo segundo capítulo. Sexto capítulo da sétima temporada. Não se esqueça. Era importante. Para a segurança de todo o universo. Saber onde a vilã estava. No quartal da polícia intergaláctica. Toda a gente andava no rebeldice. Em procurar a vilã. Por todo o estamento solar. Fora criada uma equipa especial. Para tentar descobrir. Onde parava-se a Eva. Estou responsável pela equipa espacial. Devido a equipa em duas partes. Uma ia em direção a rã. Contra a interação ao planeta Terra. Alguém tinha de descobrir. Ela teria de aparecer em algum lado. No universo. Nem os nossos amiguinhos. Nem a polícia intergaláctica. Sonhavam. Que enquanto procuram a vilã. Esta está em casa. A dar uma festa. Com mais de tantas pessoas. Sim. Uma festa mesmo nas barbas. Os perseguidores. Era o seu estilo. Viver para lá do limite. Para lá da racionalidade. Saeva recebe uma encomenda. Retira-se para o seu escritório. Por momentos. Queria ver o conteúdo em privado. Abre a encomenda. Era o resultado final de um teste da ADN. Sorri. E ri-se. O que vinha lá escrito? Poderia mudar o rumo da história da humanidade? E quem sabe mesmo de todo o universo? Saeva 10 para o salão. Feliz com a notícia recebida. Entra a publicidade. Está gostada da nossa programação? Está ótimo. Agora vai fazer o seguinte. Vai fazer o seguinte. Vai fazer pausa no programa. Vai aonde está a dizer inscrever-se. Clica nesse botão vermelho. E depois clica no sininho que está ao lado. Depois deixa o like. Eu espero também. Ah, eu estou à espera. Vá. Já está? Ótimo. Porreiro. Agora vamos voltar à nossa programação e ao podcast mais louco, mais amado do universo. O podcast Miku Bilal. Pode voltar a dar play. De volta à novela, os nossos heróis encontram-se a descansar depois de um dia duro de trabalho doméstico dentro da Ratatouille. As naves foram lavadas, sim, mesmo a Ratatouille levou um banho, mergulhou no oceano íntico. Mas devido à presença do sal, a nave dos nossos heróis, levam um banho de água desalinizada que a deixa brilhante como nova. As outras naves passam também pelo mesmo processo e mais. São postas a voar à volta da Ratatouille. Quem presenciasse aquele momento ficaria espantado com as habilidades dos não-se-heróis e seria capaz de estar horas inteiras a apreciar o panorama. A velocidade com que as manobras eram efetuadas era estanteante. Capaz de fazer uma pessoa ficar com a cabeça à roda. Noutra ponta do Universo, mais concretamente, em Tchor, estava a ser formada pela primeira vez em décadas um exército composto por 100 mil elementos. Era o maior agrupamento militar efetuado até à data em Tchor. Tudo por causa, não de uma invasão forrestreira, mas sim de uma única pessoa. Saia, esse aglomerado genuíno entra nos 10 transportadores espaciais das forças da defesa e em direcção ao planeta Terra. Não para invadir, mas sim para ajudar a derrotar de vez a violência. E este foi o curto capítulo número 162, 6º capítulo da 7ª temporada. É um capítulo curto, esquisito, bem louco, bem chanfrado, mas ele existe. Da nossa querida, amada novela, intitulada Ratatouille, quer pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas, por favor. E... Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não! O que vai acontecer para a semana? Boa pergunta. Será que finalmente vamos descobrir a saia? Será que sim? Será que não? Será que a polícia intergaláctica vai mandar alguém verificar a casa de Saeva? Boa pergunta. Mas vocês é que vão decidir o que é que vai ser e o que é que não vai ser nesta novela. Porque vocês é que escrevem. Vocês é que sabem. Eu apenas aleio o meu hábito aqui no escrito e nosso amado podcast Picu Bilal. Quer pedir a toda a gente mais uma vez uma enorme salva de palmas, por favor, é... agora vamos ficar com o quadro Ima do Amor. Para quem está a chegar agora, o Ima do Amor é aquele quadro de amorezinhos e de coisinhas fofas que vocês gostam muito. O Ima do Amor é também aquele quadro que vocês podem pedir a alguém em namoro, podem pedir a alguém... como, por exemplo, podem pedir desculpa, podem pedir a pessoa, olha, eu quero casar contigo, mas está muito envergonhado, ou quero namorar contigo e está muito envergonhado. Enfim, essas coisas interessantes da vida humana, que não vale a pena estarmos aqui a discutir, porque não é esse o foco do podcast, nem do nosso querido quadro, intitulado Ima do Amor. E o Ima do Amor, desta semana, diz assim, quer conhecer a Clara, está bem? Queres conhecer a Clara? Tá. Há aqui um nosso amigo que pergunta, Júlia, queres namorar comigo? E o outro diz uma garota da minha turma, ela é linda e maravilhosa. Ok, vamos lá para etapas. Tu queres conhecer a Clara? És o primeiro da nossa lista. Queres conhecer a Clara? Está bem. Queres qual Clara? Aquela que era da Ratatouille? Ou alguma Clara assim em particular? Porque tu já sabes, tu és livre para conhecer quem quiseres, como quiseres, onde quiseres. E aí, tu não tens... Como é que é que está a dizer? Não há muito problema. Paz e amor. Não é verdade? É assim, senhor. Agora, tu queres namorar com a Júlia. Ora, se é a Júlia da Ratatouille, eu dou-te uma dica. Prepara-te que ela é... É tramada. A Júlia da Ratatouille é muito tramada. Ela não brinca a serviço. É parecida com a que eu conheço. É muito... É muito upa-upa. Agora, Tu gostas de uma rapariga da tua turma? Que ela é linda e ela é maravilhosa. Então é assim. É a rapariga mais bonita da turma? Ponto de interrogação. Ela fala contigo? Ela olha pelo menos para ti? Ou diz bom dia ou boa tarde? Se estas perguntas têm como resposta sim, eu até às vezes fico assim embaralhado, porque possas fazer com cada pergunta, com cada coisa, que eu fico baralhado e... Dante-se. Para não dizer... Agora, se todas as respostas às perguntas que eu te fiz se ela fala contigo, se ela olha para ti, se ela te cumprimenta, se ela diz isto e aquilo, são todas sim, então vais fazer uma coisa, meu lindo. Até com ela e diz, olha, é assim, eu gosto de ti, que é namorar contigo. Dante-se. Mas se ela rir-se da tua cara? Ou ela dizer, não, eu gostei como amigo. Ai, não, eu gostei como amigo e não sei o quê, taratatã. Pois, essa parte do gostar como amigo, eu já estou habituado. Tive tantos casos, tantos casos desses. Ai, não, eu gosto de ti como amigo, eu tenho que ti como amigo e não sei o quê. Eu sei. Eu sei. Eu, nesse caso, em isso eu tenho muita experiência. De gostarem de mim como amigo e etc, etc, etc. Enfim, é assim uma coisa meio estrambólica. Mas, está bem. Mas eu sei como é que é, o que é que a casa gasta. E se tu gostas, se tu amas essa rapariga, a propósito, para os nossos ouvintes no Brasil, nós temos alguns ouvintes no Brasil, rapariga. Enquanto que no Brasil a rapariga é uma prostituta, em Portugal a rapariga é o termo carinhoso que se trata de uma pessoa do sexo feminino, mais nova. Estão a compreender? Portanto, se vocês ao ver cá em Portugal, ah, aquela rapariga é muito gira, vocês não fiquem, o quê? Rapariga? Não, ela não é rapariga. Ela, tem calma, crianças, tem calma. Cá em Portugal é normal. Está bem? Cá em Portugal é normal chamar-se rapariga a um elemento do sexo feminino que é abaixo de uma certidade. Está bem? Pronto. Ou então façam como eu costumo às vezes fazer. Mas, algumas não gostam que se lhes chamem menina, porque acham que é ofensivo. Outras não gostam assim. Então eu acho que sempre Freuleim. Porque pelo menos assim, chamar Freuleim sempre é um bocadinho melhor. não sei se vocês estão a ver o fundo social do assunto. Dá-se aquela área de sofisticação, está top, gay, correiro, pariu, nice, yeah. E vocês ficam todos contentes da vida e ficamos todos maravilhosos e aliviados, porque assim não se ofende ninguém. Ok? Topam? Boa. E por causa do nosso querido, amado, quadro, intitulado, imã do amor, quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas, por favor. Pois é, já brincámos, já nos divertimos, já fizemos 30 por uma linha, já sorrimos, já rimos, já chorámos, já aprendemos alguma coisa, mas agora está na hora de um momento mais sério. Está na hora do quadro Pocahontas, um momento filosófico. se vocês não querem acompanhar o Pocahontas, está aqui ao lado um conjunto de vídeos, deixando de ruinhas, está aqui ao lado, olha aqui embaixo vídeos do podcast, vocês podem clicar nele e fazer maratona, está bem? até que assim vocês estão-me a ajudar a crescer o canal, estou a dizer ao YouTube, ah, a gente gosta do canal do Jorge, gosta do conteúdo do Jorge, está bem? Façam lá isso, e de caminhos cadê-vam-se no canal, deixem like, ativem o sininho e partirem o vídeo, está bem? Pronto. Como eu estava a dizer antes deste parênteses, vamos ficar com o quadro Pocahontas, um momento filosófico e peço para a rodar a vinheta aí. Faça bom? É verdade, nós já estamos aqui no quadro Pocahontas muito filosófico, o tema desta semana, como tem sido a panagem das últimas semanas, tem sido amor platónico. E hoje vamos falar sobre o paradoxo no amor platónico. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vocês vão perceber. E, unicamente, tanto o epónimo desta forma de amor, que é Platão, quanto o já referido Sócrates e Ficino, falavam no amor como uma espécie de amizade pedagógica, mas também tinham especial atração sexual por jovens do sexo masculino. Os três possuíam este afeto puro pelos discípulos, mas não tinham interesse erótico por rapazes. O conceito de amor platónico surge assim num contexto em que se debatia a pederastia, a homossexualidade, mundana contra o amor filosófico puro, castidade. decorrentes da visão contida nos escritos de Platão, simpósio, fedro, etc. Ok. Já percebemos qual é o paradoxo aqui. Porque, hieronicamente, tanto o epónimo deste tipo, desta forma de amor, que é Platão, temos a falar de amor platónico, quanto já os referidos Sócrates e Ficino falavam do amor como uma espécie de amizade pedagógica. Mas também tinham especial atração sexual para os jovens, o sexo masculino, ou seja, eles gostavam muito de jovens rapazes. E tanto Platão como Ficino como Sócrates possuíam este aspecto puro para os discípulos, mas tinham interesse erótico por rapazes. Lembre-se uma coisa, na antiguidade clássica é raro encontrar uma rapariga aluna. É raro encontrar uma rapariga aluna destes filósofos. É muitíssimo raro. Para já. raro. E também temos o seguinte, o conceito amor platórico surge assim num contexto em que se debatia a pederastia, ou seja, homossexualidade. Um dano contra o amor filosófico porque é castidade. é tal história que Reus tinha dito antes, mas primeiro terminar a frase. Debatia-se a pederastia mundana contra o amor filosófico puro castidade decorrentes da visão cometida nos escritos de Platão. Aqui estamos a referir a o que tínhamos dito nas semanas anteriores, que é primeiro aquele amor mais sexual de eu querer ter aquele corpo daquela mulher ou daquele homem, conforme a pessoa que nos está a ouvir, e aquele amor mais espiritual, mais muito mais acima. a compreender? John Additon Simons tem A Problem in Greek Ethics, um problema na ética grega, declara que devotava uma fervorosa admiração pela beleza dos rapazes, ao mesmo tempo em que se declara defensor de um afeto moderado e generoso se esforçam por utilizar o etusiasmo erótico como uma força capaz de guiar em direção à filosofia. Isto diz-nos John Additon Summons e ele diz uma coisa ele diz que os grandes pensadores gregos Platão, Sócrates depois Mostar de Pichino O problema na ética grega é que os grandes pensadores Platão, Sócrates até eles devotavam uma fervorosa admiração pela beleza dos rapazes. O que é curioso é que há poucas estátuas de mulheres na Grécia Antiga há poucas estátuas de mulheres a maioria de homens imediatamente rapazes. É uma coisa vocês terem em conta nos próximos documentários que vocês verem seja no Odisseia seja no Discovery seja no Canal História ou na National Geographic em qualquer documentário que vocês vejam nomeadamente uma Grécia clássica vocês tenham atenção ao género que aparece nas estátuas a maior parte é na esconeia e então temos o seguinte eles devotavam uma favorosa admiração pela beleza dos rapazes ao mesmo tempo em que se declara defensor de um afeto moderado e generoso ou seja talvez tinham admiração pela beleza mas defendiam o afeto moderado e esforçavam-se por utilizar o entusiasmo erótico como uma força capaz de guiar a interação à filosofia queriam usar o entusiasmo erótico dos jovens como se fosse uma força capaz de guiar os jovens em direção à filosofia ao conhecimento para a Linda Rapp Ficino queria definir o amor platónico como uma relação que inclui a um só tempo o físico e o espiritual assim na óptica de Ficino aquele amor é o desejo da beleza enquanto representação do divino Linda Rapp ainda nos dá outra definição muito gira que para ela Ficino queria definir o amor platónico como uma relação que inclui de uma vez só amor físico e espiritual o amor físico e o amor espiritual de uma única vez assim na óptica de Ficino aquele amor é o desejo da beleza enquanto representação do divino quer dizer aquela beleza que a pessoa está perante é uma representação do divino tanto que é que vocês se mutarem com atenção há mais divindades masculinas na mitologia grega do que divindades femininas pelo menos isto aparentemente é assim ok pronto aparentemente levanta-se em conta isto é uma coisa que é muito interessante para vocês comentarem levanta-se em conta a definição atual do amor platónico existe um paradoxo quando se leva em consideração a vida e os ensinamentos destes filósofos vamos começar com Platão para aqueles que não saíram é aquele filósofo grego muito mas muito que normalmente a gente aprende no secundário para Platão só para terem uma pequena ideia Platão e os demais não ensinaram que a relação de um homem com um rapaz deveria possuir um interesse erótico mas sim o desejo pela beleza em si mesmo do jovem deve ser fundamento da amizade e amor entre ambos mas reconhecendo que o desejo erótico do homem pelo jovem desvia as energias é sábio resistir e opor-se o eros amor da sua expressão sexual canalizando-se canalizando-se as forças às esferas intelectuais e emocionais agora temos aqui o bom e bonito Platão e os outros filósofos gregos não ensinaram que a relação de um homem com um rapaz deveria possuir um interesse erótico ou seja eles não ensinaram que a relação de um homem com um rapaz deveria ter um interesse erótico mas mas sim o desejo pela beleza em si mesmo do jovem deve ser o fundamento da amizade e amor entre ambos agora aqui temos o seguinte se não é se não é o interesse como é que eu quero dizer se o interesse erótico não é o que interessa mas o desejo pela beleza em si mesmo do jovem o que interessa é o desejo pela beleza em si mesmo do jovem deve deve ser o fundamento da amizade entre ambos e o fundamento do amor entre ambos também mas reconhecendo e isto é uma coisa que Platão e os outros dizem mas reconhecendo que o desejo erótico do homem pelo jovem desvia as energias convém a resistir e opor-se ao eros da sua expressão sexual canalizando-se as forças para as esferas intelectuais e emocionais ele está a tentar dizer-nos o seguinte a relação de um homem e um rapaz eles não ensinaram que essa relação beva possuir um interesse erótico ou seja não é eu gostar de meninos não mas os desejo pela beleza em si mesmo do jovem gostar dele sim ok o tipo é bonito etc 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 lá está é tal história raramente vocês encontram estátuas de mulheres na antiguidade clássica grega somente das deusas das divindades femininas do panteão grego é curioso e esse desejo da beleza em si mesmo deve ser o fundamento da amizade e do amor entre ambos aqui não estou a falar de amor de pai para filho não é isso isso é outro caso estou a falar de homem por exemplo o o João gostar daquele rapaz que se chama sei lá Felipe ok pronto outra coisa que é é que o desejo erótico do homem neste caso o homem adulto desvia desvia as energias o desejo erótico do homem pelo jovem desvia as energias que deveriam ser canalizadas às esferas intelectuais e emocionais e daí eles dizerem que era inteligente da parte do homem resistir e opor-se o eros amor da sua expressão sexual canalizando as forças para as esferas intelectual e emocional ao invés de ter desejo sexual pelo pelo rapaz eles deveriam canalizar esse desejo essa força essa essa vontade para o campo intelectual e emocional aquela força que a gente tem quando está a estudar no secundário não, não, não analisa isso para os estudos às vezes é impossível tendo tanta miúda à volta aquilo às vezes há assim uma certa barra então então como como é que se resolve esta esta confusão louca para resolver esta confusão estudiosos franceses julgaram melhor estabelecer uma distinção entre o amor platonique acepção de amor não sexual e amor platonician o amor segundo Platão entretanto quando a expressão amor platónico é utilizada modernamente não se leva em consideração esta diversidade da visão do amor por Platão os franceses trataram do assunto disseram ok há o amor platónico na exceção de amor não sexual aquele amor mais espiritual que a gente tem andado a falar nas últimas semanas e o amor platonician poderia ser plano platoniciano talvez o amor platoniciano que é mais de cariz que é o amor segundo Platão mais de cariz sexual temos o amor platónico e o amor platoniciano entretanto quando a expressão amor platónico é utilizada nos termos atuais não se tem em consideração a diversidade da visão do amor por Platão e aqui a coisa começa a ficar tremada porque como em todo o ser humano mete ser a pata na poça a interpretação de amor platónico com a manifestação do eras masculino mesmo que não consumado está ligado à construção de uma identidade homossexual e o modelo cultural da amizade platónica de pederastia era usada por estudantes homossexuais desde o início da Renascença ok a interpretação de amor platónico com a manifestação do eras masculino mesmo que não consumado ou seja mesmo que não haja a expressão sexual ele está ligado à construção de uma identidade homossexual e o modelo cultural da amizade platónica a pederastia era utilizada por estudantes homossexuais desde o início da Renascença até hoje a parte da Renascença é curiosa porque era dos meus temas preferidos em história e vemos o seguinte nós vemos que como é que eu quero dizer isto aquela interpretação de amor platónico com a manifestação do eras masculino mesmo que não houvesse sexo entre os indivíduos encontra-se ligado à construção de uma identidade homossexual e não heterossexual por o amor platónico se vocês se lembram quando a gente falou no início da temporada um dos primeiros desta temporada sobre o amor platónico se vocês se lembram o amor platónico originalmente era isto era um amor homossexual não heterossexual daí evoluiu para o hétero por um lado e manteve uma segunda linha por outro o amor platónico nasce de um ponto e daí depois diverge duas linhas uma mantém-se fiel que é esta história de amor platónico manifestação do eras masculino mesmo não consumado está ligada à construção de uma identidade homossexual e temos o outro caminho que é aquilo que nós temos falado nas semanas anteriores relativamente o amor cortês romântico entre um homem e uma mulher com respeito com isto com aquilo pronto essa segunda linha de vida de vida sim de vida do conceito é um paralelo ao amor platónico original que é de cariz homossexual vamos ver o filme pronto é como aquelas ruas na moraria começa uma rua e de repente vira duas duas ruas agora para qual é que me viro porque parece que tanto uma como outra é continuação não é uma rua cruzada é serpente e nada agora é a interpretação do amor platónico encontra-se ligada à construção de uma identidade homossexual e era usada por estudantes homossexuais desde o início do Renascimento compreende? porque isto foi uma maneira de lutar contra uma tentativa de luta contra a hegemonia da igreja mas deve-se de uma coisa havia também casos de amor platónico homossexual dentro da igreja no ocidente e na igreja do Oriente portanto não é de estranhar que isso aconteça ok houve muitos raios muita coisa desse tipo que vocês nem se sonham nem se sonham e depois temos temos o seguinte temos o humor platónico a exceção de amor não sexual e o amor platoniciano que é o amor segundo Platão talvez eu faça mais tarde um vídeo sobre esta questão dos estudiosos franceses se vocês quiserem deixem cá em baixo nos comentários as nossas ideias se querem se não querem porque assim vocês estão a ajudar aqui o rapaz a tentar diversificar aqui os vídeos do canal agora como vocês como vocês falam temos desde o problema da ética grega que os grandes pensadores grandes filósofos devotavam uma fervorosa alteração pela beleza dos rapazes passando por uma relação que inclui a um só tempo o físico e o espiritual e Fitchino achava que aquele amor é o desejo da beleza enquanto representação do divino depois temos a questão do ao amor platónico o amor platoniciano e são coisas diferentes só que a expressão amor platónico utilizada modernamente não tem consideração a diversidade da visão do amor por Platão e para terminar a interpretação do amor platónico com a manifestação do eros masculino encontra-se ligado à construção de uma identidade homossexual e o modelo cultural da amizade platónica que é pederastia era utilizada pelos estudantes homossexuais desde o início do renascimento até querem-me dizer que até hoje é usado este foi o quadro pouca ontas muito filosófico tema amor platónico e paradoxo no amor platónico como subtema para a semana vamos falar vamos falar do amor platónico na literatura e na poesia é usado é usado que é assim um bocadinho e quero que vocês se lembrem de uma coisa isto é apenas material de investigação que eu faço e dou a vocês de uma forma quase resumida o que é que é e o que é que não é está bem pronto este foi o quadro pouco a ontas muito filosófico tema amor platónico subtema paradoxo do amor platónico e quero pedir a toda a gente uma enorme salva-te palmas por favor e agora é hora da despedida aquela hora custa mais e custa tanto para nós ai meu Deus então é assim senhores e senhores de rádio ouvintes como o tempo voa e assim também voa este programa de rádio desde os nossos estúdios até onde quer que se encontre a escutar-nos seja em casa no trabalho no carro nos transportes na escola mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui se gostou deste podcast subscreva este canal deixe os seus comentários abaixo compartilhem o vídeo ativem o sininho aqui em baixo para receber novos vídeos além deste programa e não se esqueçam de dar o seu gosto de like joinha whatever porque assim estamos a dar e muito vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça-me a maratona porque não há mais nada para fazer o Alex Chato o Chefe é enfadonho vai ficar preso no trânsito durante uma hora faça isso e continue a ver os vídeos deste canal desejo a todos um ótimo fim de semana fiquem bem fiquem em paz fiquem com tudo eu faço tudo o que amo amo tudo o que eu faço abraço para os rapazes beijinho para as meninas e até para a semana pessoal beijinho para as meninas